Música E aí, eu te fala, 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 eu te fala. Huit semaines après, je devrais aller en Europe, pour aller terminer le football là-bas. Sem o tempo, se perdeu, meu papai Meu papai decide de ir ao filagem Arribui ao filagem J'ai pensado a jogar interfilagem E é como isso, meus papaios de la Cota Eles me foram paralysados 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 Eu te falo Eu te falo Eu te fudei paralysados Mas meu papai estando na nação Assim que eu estou tocando de amor Quando eu estou defesa, meu papai me pega Quando eu fui urinando, meu pai me levantou, quando eu me levantou, meu pai restou na nata, minha fiancée me deixou, meus amigos me deixou, meus amigos me deixou, eles estavam sempre lá com Jesus. Enquanto meu pai, enquanto meu pai, meu pai, meu pai, minha infância. Est-ce que o Espírito de Deus começou a visitar alguém? O Espírito de Deus começou a visitar alguém? O Espírito de Deus começou a visitar alguém? Eu vouloir só Smackado que você quer dizer com Deus Alemãs. O Espírito de Deus fez vir se sentar alguém? O Espírito de Deus começou a visitar alguém? O Espírito de Deus mais que Deus transforme, você quer dizer de todo better. O Alma se fazia e faia e faia di a mamã tem a pas de solução para o nosso lar�as. O Alma se fazia ex-vergir e x-verghe diz, que a mamã tem a BEI da pains pens a feito são então. Mãe Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E a tua grande fréda, você tem que se beneficiaria e seu papel Seu Jésus que fez isso Seu Jésus que fez isso Seu Jésus que fez isso Apanse o piano Nós queríamos nos meter em prisão A quem é existia A quem é o que é o que é o que é Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.